Olá malta, bem-vindos a mais uma Audiotip aqui para lançar o United visita Bergamo, visita Atalanta visita uma Atalanta que está esfrangalhada na defesa vai ter que jogar com o Rune, a central mas por outro lado no ataque, está quase toda a gente uma equipa forte ofensivamente o United veio de um 3-0 que eu não esperava mas também quem joga contra o Nuno jogar contra o Nuno é sempre sinal de alegria e de retoma de resultados não sei se aqui foi uma... não sei se aqui foi uma que ia falhar as palavras uma coisa esporádica talvez eu creio que sim, apesar de Atalanta estar desfalcado não me acredito que o United vença aqui mas com um ataque que o United tem que marca golos com tremenda facilidade uma assistência do Rune para o Ronaldo pode suger a qualquer momento o Rashford, etc. e ir contra o United ainda por cima com a defesa com a Atalanta está com a Atalanta está, é difícil por isso vou aqui em golos vou numa aposta mais retraída o over 3 está a 1,80 haver 3 golos nesta partida se houver só apenas 3 a aposta é devolvida se houver 4 a aposta é ganha dá malta portanto a tipo lançada é mais de 3 asiático grande abraço um3 hum2 a 0,8 suckeda 3 tens 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 tens